Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha ao se ver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi, posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Viver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir e some com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha ao se ver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi, posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Viver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir e some com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha ao se ver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi, posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Vivendo na paz desse amor É isso aí, aquele momento do coração Fala mais alto, bate mais forte A paixão domina E eu só tenho uma coisa a dizer Aguenta, coração Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já nem sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar A alegria que eu quero te dar É uma fonte de desejos Que passina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Em pensamentos Não esqueço um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite No meio da noite A dor me consome No meio da noite A dor me consome E estou me torno E estou me torno demais Preciso tanto Do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim No meio da noite A dor me consome Te mandou me consome No meio da noite Eu grito Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me torno Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Que aos poucos Que aos poucos Que aos poucos Eu caminhei Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto Do amor Já era a tia O guarda me recordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou perfeito Sou um cara garante Que eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio Que eu dormi na praça Que eu dormi na praça Que eu dormi na praça Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou perfeito Sou um cara garante Eu não sou perfeito Sou um cara garante Que eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito De onde vem De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeiro aflito Procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Faça em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem em um pau Da sua dor De onde vem esse desejo tão bonito Esse olhar madeiro aflito Procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de amar Sou seu menino Faz em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Meio mal Meio mal Sou seu amor Sou seu destino Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Eu vim aqui te dar amor Sou seu destino Meio mal Sou seu destino Eu vim aqui te dar amor Venha Venha de onde vier Venha de onde chegar Venha de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Venha de onde chegar Encontrar E encontrarás, Cinderela Te vejo mais tudo Que amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Do coração apalpitado Cinderela Eu sou Cinderela Cinderela E o meu príncipe Cantado vai chegar Ao meu príncipe Te vejo mais tudo Encontrarás, Cinderela E o meu príncipe Encontrarás Que morra Em contrarás Venha de onde vier Venha de onde vier Se vi que De onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrarás, Cinderela Te beijo mais puro E amor pra te dar Cinderela Cinderela Menina, moça Com o coração apalpitado Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Há tanta coisa que eu quero te dizer Vem, meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Com esta saudade Com esta saudade Que insiste em me maltratar O tempo passa Eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão E a solidão E a solidão bate na porta Está querendo entrar Vem, meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Já faz um tempo Que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Junto de mim Há tanta coisa Que eu quero te dizer Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar O tempo passa E eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão E a solidão E a solidão Bate na porta Está querendo entrar Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com esta saudade Que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Eu apostei demais naquele amor Acreditei demais nessa paixão Me machuquei Feri meu coração Eu vi todo o meu mundo desavar Lembranças do passado que marcou Foi ilusão Não era amor Era apenas aventura Chuva de verão Foi aí Que insufoquei Meu coração Nos laços dessa agonia Tropecei Chorei na rua Perdi o juízo Perdi o juízo Eu fui a loucura Perdi o juízo Eu fui a loucura Pra esquecer Sofri demais Agonizei Em cada esquina desse abismo Me maquei Perdi a paz Tempo perdido Pra esquecer Sofri demais Agonizei Em cada esquina desse abismo Me maquei Perdi a paz Tempo perdido É apenas aventura Chuva de verão Foi aí Que insufoquei Meu coração Os laços dessa agonia Tropecei Chorei na rua Perdi o juízo Eu fui a loucura Perdi o juízo Eu fui a loucura Pra esquecer Sofri demais Agonizei Em cada esquina desse abismo Me maquei Perdi a paz Por esse amor bandido Pra esquecer Sofri demais Agonizei Em cada esquina desse abismo Me maquei Perdi a paz Tempo perdido Pra esquecer Sofri demais Agonizei Agonizei Em cada esquina desse abismo Me maquei Perdi a paz Por esse amor bandido Pra esquecer Sofri demais Agonizei Agonizei Olha Olhe meus olhos Em cada esquina E me maquei Perdi a paz E me maquei Perdi a paz E me maquei Perdi a paz E me maquei Tô 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 sozinho, sem teus carinhos, juro, não sei viver. Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração. Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro, não sei viver. Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração. Analisando o que eu fiz, entendi, você tem razão. Você é quem me faz feliz, eu imploro o seu perdão. Te amo e nunca imaginei, meu amor, de lhe machucar. Só um pouquinho vacilei, porque tentei enganar. Na terra ninguém é perfeito, você sabe que é verdade. Eu sei que tenho os meus defeitos, mas tenho as minhas qualidades. Porque você não abre os olhos pra ver todo o meu valor. Meu valor. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer. Na terra ninguém é perfeito, você sabe que é verdade. Eu sei que tenho os meus defeitos, mas tenho as minhas qualidades. Porque você não abre os olhos pra ver todo o meu valor. Meu valor. Perdoa de uma vez por todas e me mata de amor. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Só vai complicar, pois dentro de você, meu amor está batendo pra valer. Se outro homem lhe conquistar, não vale compreender. Que é o prak do que a vai summersão? Não se esconda no telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que foi a casa de um amigo, pois assim E eu já inventei um programa pra gente sair Entre um som verde e outro um beijo no amor E outro no seu coração Eu tenho as estradas de uma martineira Que eu quero ir com você E quando a noite chegar a gente vai Pra algum lugar matar o desejo de se amar Felicidade, outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim Não me deixe fora, dança o recheio ainda no fim de semana Não se esconda no telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que foi a casa de um amigo, pois assim Eu já tenho um programa pra gente sair Entre um som verde e outro um beijo na mão E outro no seu coração Já tenho as estradas de uma martineira Eu quero ir com você Eu quero ir com você E quando a noite chegar a gente vai Pra algum lugar matar o desejo de se amar Felicidade, outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Eu quero ter você Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Asas livres Mundo até o seu coração Melhor não dizer nada Enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Nunca me encontra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você por aí Eu e você por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Melhor não dizer nada Enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida As escritas Música 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 Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas, e oferecia pra mim E depois sairmos, direto pra sua mansão E nós dois se enrolava, fazendo amor em seu colchão Em meu rosto, manchado ficou do seu batom Na minha camisa, o seu perfume molhou Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas, pra gama o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas, pra gama o meu coração Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas, e oferecia pra mim E depois saímos, direto pra sua mansão E nós dois se enrolava, fazendo amor em seu colchão Em meu rosto, manchado ficou do seu batom Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Na minha camisa, o seu perfume molhou Foi em poucas horas, pra gama o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas, pra gama o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas, pra gama o meu coração Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Só quis viver uma aventura Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Esse meu olhar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Só quis viver uma aventura Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer Teu beijo Teus lábios macios Esse teu olhar Mas não consigo esquecer Teus beijos Teus lábios macios Esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado Eu quero ficar Desculpe por ele ter chamada de vagabunda Eu sei, isso são coisas que você não merece Eu admiro ele e respeito como você é E sei que o homem não é nada no mundo sem uma mulher E sei que o homem não é nada no mundo sem uma mulher Você não é vagabunda, nem galinha, safada ou piranha Você fica feliz com o amor e nem sempre feliz quando apanha Eu tenho certeza você não é tudo isso que ele diz Você é muito mulher e quando você quer faz um homem feliz Você é muito mulher e quando você quer faz um homem feliz Não ligue não, não, não ligue não Se ele te maltratou, ele não teve amor no coração Não ligue não, não, pro que ele diz Se ele não te deu valor, ele não teve amor e não foi feliz Desculpe por ele ter chamada de vagabunda Eu sei, isso são coisas que você não merece Eu admiro ele e respeito como você é E sei que o homem não é nada no mundo sem uma mulher E sei que o homem não é nada no mundo sem uma mulher Você não é vagabunda, nem galinha, safada ou piranha Você fica feliz com o amor e nem sempre feliz quando apanha Eu tenho certeza você não é tudo isso que ele diz Você é muito mulher e quando você quer faz um homem feliz Você é muito mulher e quando você quer faz um homem feliz Não ligue não, 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 não Se ele te maltratou, ele não teve amor no coração Não ligue não, 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 pro que ele diz Se ele não te deu valor, ele não teve amor e não foi feliz Se ele não te deu valor, ele não teve amor e não foi feliz Se ele não te deu valor, ele não teve amor e não foi feliz Se ele não te deu valor, ele não teve amor e não foi feliz Se ele não te deu valor, ele não teve amor e não foi feliz A nossa casa tão vazia te espera E pra sempre sei que vai te esperar Nossos momentos, nossas frases de amor Que na parede ficou É que me faz recordar Nossos momentos, nossas frases de amor Que na parede ficou É que me faz recordar Leio o cartão e as frases que me escreveu Me dizendo eu sou seu E que não vai me deixar Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia Tão sozinho a chorar Tão de repente me fez uma covardia Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia Tão sozinho a chorar Tão de repente me fez uma covardia Sem o amor desta mulher Tão de repente me fez uma covardia Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia Tão sozinho a chorar Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia Que um dia tão sozinho a chorar No meu peito só restou minha tristeza Uma carta sobre a mesa Dizendo que não me quer Esta casa sem ela não tem valor Eu troco, vendo e até dou Sem o amor desta mulher Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher Assim não dá Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher Assim não dá Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher Assim não dá Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar